Que maldade, um vândalo riscou a lateral dessa Land Rover Vogue inteira e veio aqui para a Oficina Desamassa para ficar nova de novo. Acompanhe nesse vídeo esse reparo com a nossa extrema qualidade e lembre-se sempre, bateu, amassou, riscou, o lugar certo é a Oficina Desamassa. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.